Oi, eu sou a professora Rose e eu trouxe pra você hoje alguns exercícios sobre orações subordinadas adverbiais. E olha só, são nove. E você tem aí essas frases para você classificar em quais tipos de orações subordinadas elas são. Faz sossegadamente, pausa o vídeo e já volto pra te falar se você acertou, tá? 1. Embora eu queira amar, me faltam forças. Embora, traz a ideia de concessão. Embora, traz uma ideia contrária à oração principal. Então é oração subordinada adverbial concessiva, porque traz uma ideia de concessão. Ela memoriza a embora. O que é aparecer que tem a ideia de concessão, de ir embora? Então você já sabe que é concessiva. 2. Desde que você me ame, será amado. Desde que? Olha a ideia. Condição. Se você memorizar a conjunção C, você já sabe que é condicional. 3. Fez o possível e o impossível para que existisse amor naquele ambiente. Para que? Olha só essa locução conjuntiva. Traz a ideia de objetivo. Traz a ideia de finalidade. E se traz essa ideia, é porque é uma oração subordinada adverbial final. Porque traz ideia de finalidade. Fez isso para que houvesse aquilo. Entendeu? Olha só. A conjunção traz a ideia. Exprime a circunstância. Se você for atrás da conjunção, você vai resolver o seu problema. Você vai entender direitinho qual é a circunstância, qual é a ideia e vai conseguir classificar qualquer oração adverbial. Entendeu? 4. Não falei de amor porque ninguém deixou. Olha só a ideia de causa. Por que não falou sobre o amor porque ninguém deixou. Ninguém deixar é a causa por não ter falado sobre o amor. Entendeu agora? Então, oração subordinada adverbial causal porque traz uma ideia de causa. Está dando a causa. O motivo da oração principal. Entendeu? 5. Fez tanta caridade que o povo inteiro se emocionou. A locução conjuntiva, tanto que, traz a ideia de consequência. Por isso é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Porque traz uma ideia de consequência. Tanto isso que, tanto aquilo que. Entendeu? 6. Jesus amou seu povo conforme foi prometido. Então, nesse caso aqui, conforme. Olha só. Traz a ideia de conformidade. Oração subordinada adverbial conformativa. Conformidade. Segundo. Se você coloca segundo, se você coloca conforme, dá a mesma ideia. A ideia de circunstância. Através da conjunção que você está analisando. A própria conjunção te mostra o caminho. E é esse o caminho. Conformidade. 7. Mal parou de chover? Já se viam os estragos. Mal parou de chover. Você está vendo que traz uma ideia de tempo? Mal parou de chover. Traz a ideia de tempo. Quando você coloca enquanto, quando você coloca quando, já traz a ideia de tempo. Se traz a ideia de tempo, é oração subordinada adverbial temporal. Porque trouxe a ideia de tempo. Se traz a ideia de tempo, então é temporal. Oras. 8. Na proporção que se ouve sobre o amor, o coração se acostuma a ele. Na proporção. Na medida que. Nós já sabemos que a oração subordinada adverbial proporcional. Por quê? Porque traz a ideia de proporção de medida. Se traz essa ideia, não tem como fugir. É essa circunstância pronta e acabou. É a conjunção que manda. Ponto final. Depois nós temos a 9. Maria é tão amorosa quanto seu irmão. Então, é, nós temos aí uma ideia de comparação. Oração subordinada adverbial comparativa. Por quê? Porque está comparando. Se está comparando, só pode ser, né? Então, é. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando pra uma próxima. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.